Ela pegou-se à minha pele, ela pegou-se à minha boca Ela pegou-me a vida e a vida tornou-se pouca Foste o primeiro cigarro que fumei, o vinho que primeiro bebi A primeira mulher que olhei, o primeiro teatro que vi O receio de ser já homem, o teu corpo, o meu medo O vazio e já o nada, a primeira duvetada Minhas lágrimas, minha ofensa Ela pegou-me a vida e a vida Era uma doença Ela pegou-se à minha pele, ela pegou-se à minha boca Ela pegou-me a vida e a vida tornou-se pouca Foste a minha primeira música A loucura, a obsessão, o meu palco A minha vida, a minha primeira canção Ela pegou-se à minha pele, ela pegou-se à minha pele